O Brasil tem 10.278 casos confirmados de coronavírus e 432 mortes, segundo o Ministério da Saúde. Só nas últimas 24 horas, 73 pessoas morreram. Um relatório da pasta alerta que quatro estados e o Distrito Federal podem entrar em fase de aceleração descontrolada da doença. O Ministério da Saúde divide a progressão do coronavírus em quatro fases. Epidemia localizada, aceleração descontrolada, desaceleração e controle. Segundo o relatório da própria pasta, Distrito Federal, São Paulo, Rio de Janeiro, Amazonas e Ceará estão entrando na etapa de aceleração descontrolada. É um número de casos que nós vamos ter que nós não somos capazes de prever em que dimensão. Nós não somos capazes de prever em que quantidade vai chegar, quantos casos nós vamos ter. A previsão é que com a chegada do inverno, essa aceleração descontrolada se desloque para os estados da região sul. De certo ponto de vista, isso é bom que aconteça, que não ocorram todos os estados ao mesmo tempo. Porque nós teríamos possibilidade de fazer remanejamento, tanto de equipamentos, remanejamento de respiradores, como remanejamento de pessoas, médicos, intensivistas, médicos que estão habituados a trabalhar em unidade de tratamento intensivo, para as áreas, para os locais onde haja maior necessidade. De ontem para hoje, 1.146 novos casos de coronavírus foram registrados no Brasil, chegando a 10.278 infectados. Mais 60 pessoas morreram por causa da doença, um aumento de 20%, chegando a mais de 400 óbitos. Segundo o Ministério da Saúde, um crescimento de até 30% é considerado esperado. Mas o fato de alguns estados estarem entrando na fase de aceleração descontrolada faz com que o isolamento seja ainda mais necessário. Pelas redes sociais, o presidente Jair Bolsonaro informou que zerou os impostos dos medicamentos hidroxicloroquina e azitromicina, que estão sendo testados no tratamento contra coronavírus, e que pretende fazer o mesmo com o zinco e a vitamina D. Bolsonaro ainda relatou ter conversado por telefone com o primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, e pedido a continuidade do fornecimento de insumos farmacêuticos para a produção da hidroxicloroquina. Já o ministro da Economia, Paulo Guedes, aposta na realização de testes rápidos em massa para a retomada das atividades. Durante uma videoconferência com representantes do setor de comércio e serviços, o ministro disse que quando houver indicação para o fim do isolamento, os mais jovens podem ser testados e aos poucos poderão voltar ao trabalho, o que ele chamou de passaporte da imunidade. São 40 milhões de testes por mês, ou seja, você tem um passaporte da imunidade. Você fez o teste, você está positivo, você pode circular. Você fez o teste, você está negativo, você tem que ir para casa. A equipe da saúde não descarta a possibilidade e disse que está nos planos fazer exatamente isso com os funcionários de hospitais. No entanto, eles alertam que os testes rápidos podem apresentar um falso negativo em pacientes recém-infectados. O teste rápido faz, ele identifica pessoas que já têm anticorpos. Precisa já ter passado uma certa fase da doença para a identificação dos anticorpos. Se fizer o teste rápido em alguém que recém começou a ter sintomas, o teste rápido não vai identificar.